Continua sendo investigado o assassinato de um homem de 38 anos que foi morto com dois tiros na zona rural de Iapu. Segundo a polícia militar, Heraldo da Silveira foi atingido pelos disparos por uma dupla que estava à procura de uma outra pessoa. Olha que semelhança com o outro caso daqui de Valadar, do Jardim do Trevo. A Gisele Ferreira vai contar como é que foi aquilo que a gente chama de dinâmica desse crime aí, Gisele, por favor. Olha que história, Nico. De acordo com a polícia, dois homens em uma moto foram até a cidade de Iapu à procura de um comerciante de 31 anos. Eles chegaram no estabelecimento lá à procura de uma certa pessoa e estava lá um outro comerciante que é a vítima deste homicídio, Heraldo da Silveira, de 38 anos. De acordo com o que foi apurado ali pela polícia, quando a vítima percebeu que aqueles dois homens estavam ali em uma atitude um pouco suspeita, com capacetes, ele fugiu para uma agência dos correios que tem próximo. E enquanto isso, os dois homens pediram para que as pessoas saíssem do estabelecimento e a vítima correu para um outro estabelecimento, uma casa de carnes, e foi perseguido pelos criminosos, que efetuaram disparos de arma de fogo contra o Heraldo da Silveira. Ele chegou a ser socorrido, porém, ele morreu a caminho de um hospital aqui de Ipatinga. Já os dois suspeitos foram vistos fugindo em direção a uma balsa, mas eles não foram encontrados. Nico? Nico?